Nós vamos voltar a Brasília agora porque a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aprovou um plano de recuperação para os reservatórios do Sistema Interligado Nacional, que é voltado para a produção e transmissão de energia elétrica. O objetivo é aliviar os efeitos da crise hídrica que o país enfrenta, garantindo maior segurança para o abastecimento de energia e outros usos da água nos próximos anos. É importante esse planejamento, os especialistas têm dito isso. O Pedro Teixeira então volta a falar com a gente, explica mais detalhes desse plano. Pedro, bom dia. Oi, Luciana, bom dia para você novamente e para todos que nos acompanham a partir de agora aqui na CNN. Esse plano desenhado pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aqui do país, utiliza estudos e simulações para tentar evitar os problemas como os que a gente enfrentou neste ano da crise hídrica, que acaba provocando uma série de outras crises. Eles, inclusive, no plano, levam em consideração a repetição de cenários desfavoráveis de chuva, como o que aconteceu neste ano de 2021. Também foram consideradas normas e restrições existentes, especialmente quanto ao uso da água e também à preservação do ambiente. As medidas indicadas definem as vazões máximas a serem praticadas durante o período definido, que é justamente no período em que se chove aqui no país, de dezembro deste ano a abril do ano que vem. Tudo isso é uma forma de preservar o país justamente do que você disse de problemas maiores com relação à utilização da água e também ao abastecimento de energia elétrica. É uma estratégia que está sendo utilizada, utilizando e desenhando formas de recuperar os principais reservatórios do país para que a gente não tenha problemas no futuro, mas é sempre importante ressaltar que toda essa estratégia depende da colaboração, da população e também das chuvas aqui no país, ou seja, precisa chover assim como está chovendo aqui em Brasília hoje. Eu volto com vocês.